A Saritur, empresa mineira com mais de 40 anos de experiência no transporte urbano e rodoviário de passageiros, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas de ônibus urbanos em Belo Horizonte e Minas Gerais. As informações foram divulgadas pela própria empresa em seu site oficial. Requisitos da Saritur Para concorrer a uma das vagas, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação CNH, categoria DOE, com observação EAR. Experiência comprovada na função e residir em Belo Horizonte e Minas Gerais. Benefícios A empresa destaca como benefício Cadastrar o currículo no site oficial da Saritur, clicando no link que estará lá embaixo no primeiro comentário fixado. Cadastre o currículo apenas se você residir em Belo Horizonte e Minas Gerais. Atualmente, o Grupo Empresarial Saritur presta serviços de transporte coletivo urbano nos seguintes municípios. Belo Horizonte, Brumadinho, Contagem, Coronel Fabriciano, Esmeraldas, Ipatinga, Itaúna, Lavras, Ribeirão das Neves, Timóteo, Uberlândia e Varginha. Tchau, tchau.